E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mas vai ver, rapaz, tomando aqui de novo no Last Day, o vídeo de hoje tá top, porque eu vou fazer uma parada louca aqui, rapaz, eu vou fazer uma invasão aqui, vou limpar a delegacia, pelado, pelado no canal, mano, um bolso aí, e vou tá abrindo caixa roxa aqui, rapaz, três caixas roxas e duas caixas azuis, tá, beleza? Então assiste o vídeo até o final, porque a parada aqui vai ser louca, conto muito com a apoio de vocês aí, ó, vai botando aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, e vambora, rapaziada, vambora aqui, ó, quero ver se a gente consegue, galera, quero ver se a gente consegue, a gente consegue fazer essa proeza aqui, ó, de limpar sem nada, galera, sem nada, ó, já veio, já veio aqui, vamos ver aqui, ó, tá dando seis de dano, então já é, isso aqui é mole, galera, esse aqui é mole pra gente poder pegar, beleza, show de bola, vamos aqui no cantinho, no miudinho, no sapatinho aqui, vamos pegar aquele ali, galera, vamos pegar aquele ali, boa, isso aí, ó, qualquer coisa a gente usa arma, galera, qualquer coisa a gente usa arma aqui, meu Deus do céu, arrancamos com o curuco dele bonito, hein, galera, arrancamos com o curuco dele bonito, vamos ver se ele aqui se levanta aqui, galera, ó, não levantou, beleza, vou pegar a pistolinha aqui, rapaziada, e vou matar aquele grandão ali, galera, vou matar aquele grandão ali na pistola, galera, que ele corre, ele corre, ele corre, safado, ele corre, rapaziada, boa, show, quanto tempo a gente não invade aqui a delegacia, que eu já tinha essas carteiras aqui, rapaziada, beleza, capotou aí, vambora, rapaziada, vambora que o curuco vai comer, eles não levantam não, rapaziada, eles não levantam não, tá maneiro, vambora aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, ele já veio, galera, ele já veio aqui, ó, boa, show de bola, vamos ver se esse gordão aqui bate doído, rapaz, bate doído, hein, vou ter que utilizar a faca pra matar isso aqui, beleza, show, e a pistola pra matar o gordão, a pistola pra matar o gordão aqui, pra gente não dar mole, galera, pra gente não dar mole aqui, beleza, show, larguei o aço nele aqui, depois a gente faz a limpeza aqui, rapaziada, depois a gente faz a limpeza aqui, beleza, show, show de bola, vamos ver aqui, ó, quem tá aqui, ó, rapaziada, ó, quem tá aqui, ó, vem, vem pro papai, vem, vem pro papai aqui, ó, vocês estão tirando 15 de dano, mano, 15 de dano, tá louco, é muito dano, mas a gente arranca o curuco, a gente arranca o curuco mesmo, beleza, show, vamos ver aqui, ó, ó, beleza, show de bola, isso aí, galera, isso aí, ó, só na estratégia, galera, só na estratégia aqui, ó, gordão, beleza, corre, galera, corre com o gordão, se o gordão der uma patada aqui, já era, hein, galera, se o gordão der uma patada aqui na gente, já era, beleza, show de bola, já matamos, tá maneiro, vamos que vamos, vamos que vamos aqui, vamos até no finalzão, às vezes a gente consegue, aquele lá, cara, não tem jeito, aquele lá não aparece pra gente, né, ó, caraca, aqui tem um montão, galera, aqui tem um montão, hein, será que a gente consegue? Será que a gente consegue matar no, no, no facão? Beleza, show, boa, garoto, boa, isso aí, ó, e lá, como é que pode? Não tava dando dano nele, ih, eu morri, malandro, não vi, eu morri, caraca, dei mole, galera, dei mole aqui, vamos de novo rapidinho, então, rapaziada, tamo de volta aqui, moleque, dei mole, rapaziada, dei mole, mas tem que ter um desconto, né, cara, quanto tempo que eu não jogo essa parada aqui, vamos lá, vamos lá, beleza, vamos matar eles só nos tiros, galera, vamos matar eles nos tiros aqui, boa, 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 Larga o aço aí, boa, rapaziada, larguei o aço aqui nele aqui, beleza, vamos pegar nosso corpo aqui, rapaziada, olha a quantidade de coisa que nós deixamos pra trás, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, beleza, tá maneiro, água, isso, garoto, aí sim, rapaziada, aí sim, joga água pra cá, beleza, beleza, vamos, ih, rapaz, ficou uma dozezinha ali, galera, ficou uma dozezinha ali, beleza, pega a katana, joga pra cá a katana, joga a mochila, cadê, joga o kit, né, galera, é o kit, tô portando, beleza, vambora, galera, vambora aqui, ó, vamos pegar aquele ali, ó, aquele do escudinho ali, ó, rapaziada, beleza, tem que se distanciar dele aí, ó, tá maneiro, vambora, moleque, ih, já era, capotou, rapaziada, capotou aqui, ó, aqui tem uma parada, ó, os caras não levantam daqui não, mané, os caras não levantam daqui não, ó, beleza, show de bola, esse aqui, ó, levantou, levantou, beleza, vamos pegar aqui, ó, no facão aqui, ó, show, que ele só arranca seis, tá, beleza, capotou aqui, galera, capotou aqui, ó, esse outro aqui, ó, veio os dois, galera, veio os dois aqui, ó, tá maneiro, só arranca seis também, a gente tem que ficar ligeiro aqui, cara, porra, que a parada aqui tá sinistra, moleque, a parada aqui tá sinistra aqui, ó, beleza, show, largo a aço no gordão, largo aço no gordão, é, molecada, já era, capotou, parceiro, capotou, vamos comer aqui uma carne seca aqui, galera, vamos comer a carne seca aqui, pra poder ficar como? Ah, veio todo mundo, galera, veio todo mundo, beleza, show, vambora, largo aço aí, ó, largo aço neles aí, que eles tão batendo doído, tá maneiro, tô atirando seis, né, galera, tá atirando seis, vambora, galera, vambora, come aí, ó, quase que eu morro, hein, galera, quase que eu morro, beleza, show de bola, vambora, Ih, moleque, rapaz, beleza, ah, esse aqui, boa, garoto, show, moleque, tomo bem na fita, galera, tomo bem na fita aqui, carne sequinha, carne sequinha aqui, ó, boa, show de bola, a arminha tá ferida, a arminha tá fraquinha, né, a arminha aqui, hein, galera, a arminha aqui tá fraquinha, tá maneiro, vambora aqui, ó, pega ele aqui, ó, de boinha, suave na nave aqui, tá maneiro, vambora, vambora, ó, esse é o explosivo, galera, esse é o explosivo, beleza, tira seis de dano, galera, ele tira seis de dano, vamos fazer um teste aqui, galera, vamos fazer um teste aqui, ó, vamos ver, ó, fazer um teste nada, galera, fazer um teste nada, vou dar mole pra cojar aqui não, mano, vou dar mole pra cojar aqui não, vamos botar 12 aqui, galera, depois a gente guarda essa arma aqui pra gente dar uma reciclada aqui, hein, beleza, show de bola, vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos lá, opa, show, esse aqui é o zumbizinho aqui, ó, tira seis também de vida aqui, aí é de boa, galera, é de boa quando tira seis de vida, tá maneiro, só que demora morrer, né, rapaziada, demora morrer, ah, moleque, aí sim, garoto, aí sim, pega outra aqui, ó, boa, show de bola, já era, capotou, parceiro, capotou, cadê o grandão ali, vamos ver aqui, abaixadinho, galera, vamos abaixadinho aqui, ó, vamos pegar abaixadinho aqui, vamos trocar a arma aqui, vamos dar uma nele, beleza, troca aqui pela 12, boa, show, já era, explodiu ele com força, moleque, explodiu ele com força agora, tem que pegar esse aqui por trás, será que a gente consegue, galera, pegar esse aqui por trás, vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui por trás aqui, beleza, vamos dar um dano crítico nele aí, show, show de bola, é, molecada, tá maneiro, largou aqui, ó, largou, boom, boom, explode, ha, 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 moleque, vamos pegar aqui, galera, vamos pegar aqui, que esse daqui, ó, é, moleque, esse daqui é aquele boladão, boladão, caraca, rapaziada, tem que comer uma parada aqui, mano, tem que comer uma parada aqui, vamos mexer logo nossa vida aqui, ó, beleza, esse aqui é o, é aquele do, do, caraca, qual o nome, do escudo, aí é complicado, hein, galera, do escudo é complicado, beleza, show, destruímos aqui, boa, garoto, boa, destruímos geral, galera, destruímos geral, vamos só ver aquele último lá, se a gente destruiu ele ou não, tá, rapaziada, se a gente destruiu ele ou não, porque aí a parada fica insana, moleque, vamos abrir, hein, galera, vamos abrir aqui, quero ver o que que veio aqui de bom pra gente aqui, tá, rapaziada, beleza, eu quero ver se aquele último, e aqui, que, cara, é só de onde esse? Beleza, mete o pé aqui, tuba, ih, moleque, já era, caraca, moleque, era aquele que tava caído, galera, era aquele que tava caído, isso mesmo, tá maneiro, beleza, show de bola, já era, capotou aqui, é, rapaziada, o que a gente vai fazer agora, depois eu limpo essa parada aqui, galera, depois eu limpo o offline aqui, eu vou pegar e vamos abrir as caixinhas, moleque, vamos abrir aqui as carteiras, quero ver, hein, galera, quero ver se vai vir coisa boa pra gente aqui, vamos lá pegar as carteiras lá, carteira roxa, carteira, acho que é roxa e verde, agora tô na dúvida, azul, se eu não me engano, é azul e a roxa, né, galera, azul e a roxa aqui, tá maneiro, vamos deixar logo essas paradas aqui, toda aqui, ó, galera, vamos deixar essas armas todinhas aqui, de boinha, suavezinho na nave, tá maneiro, beleza, beleza, é isso aí, molecada, é isso aí, eu quero ver, hein, quero ver estrago aqui, eu quero ver o que a gente consegue aqui, ó, boa, show de bola, ela joga a carteirinha roxa aqui, ó, e, moleque, já tinha esse estoquezinho aqui, hein, galera, já tinha esse estoquezinho aqui, aí já sabe, né, já viu, né, opa, 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 vamos ver se a gente tem, nós temos essa modificação aqui, tá, galera, já temos ela, beleza, olha aqui, vamos ver se a VSS, já temos também a modificação da VSS, temos duas arminhas aqui, topzera demais, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui agora, opa, 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 roxa, ó, ó, 8x, malandro, 8x, já gasta ela aí, malandro, já gasta ela aí, pegamos a 8x aqui, ó, beleza, olha, essa daqui já temos, tá, galera, já temos, que é o carregador grande, caraca, mas veio as armazinhas aqui, ó, caraca, não vai vir AK-47, não? Olha isso, que doideira, tá doido, moleque, nós temos essa modificação aqui também já, vamos ver aqui, galera, vamos ver, ó, veio uma AK-47 aqui, aqui não veio, e aqui não veio, caraca, que sacanagem, rapaziada, então deixa nos comentários que vocês acharam aí, tamo junto, abração, fui!